Esse é mais um jogo de terror que se chama Made of Skirt e é Donzela de Skirt. A sinopsia diz, é um terror de sobrevivência em primeira pessoa ambientado em um hotel remoto com uma história macabra do folclore britânico. Enfrente os pesadelos dos homens do silêncio. Quando eles chegarem, não entrem em pânico, nem mesmo respirem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja gostando dessa saga de trazer jogos de terror. Então, se você gosta disso, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo, que isso ajuda bastante a engajar o vídeo e demonstra que vocês estão gostando do vídeo, tá? Então, vamos iniciar esse é a gameplay. Vamos que vamos. Vamos no modo normal, né, gente? Caramba, que ambientação muito linda. Meu pai procurou me usar, como eu acredito que ele usou a minha pobre mãe. Ele deseja me cantar para ele, como ela fez. Para ser a estrela que vai trazer boa gente para essa cruzada de terra. Minha desculpa de fazer isso levou ao meu confinamento aqui no Scare Hotel. Eu não posso explicar mais mais, mas pedi que você confie me. Eu beseecho você a composar uma melodia para mim. A conta para a música que está disponível dentro desse locket de minha mãe. Eu realize que essa request vai parecer estranha, que seu primeiro pensamento vai vir aqui. Mas sem sua composição, toda esperança de guardar a escuridão aqui vai ser perdido. O primeiro, seu amor, sempre, Elizabeth. Caramba, nossa, ela teve que ir para um hotel tão isolado assim. Enfim, vamos ver. Nada além do que um coração puro pode cantar. Assim também não. Logo cedo assim também não. Sou difícil de tomar susto, hein? Use o fono, não sei para que. Eu não ouvi direito. Partitura musical de Thomas Evans. Girar. Ah, eu giro com o mouse. Não tem nada atrás. Ok. Bem, aparentemente é só isso. É aqui mesmo. Nossa, tem ninguém não. Apertei em inventário. Medalhão musical. Eu acho que essa aqui é a mãe dela. Eu já estou com a partitura e o medalhão. Mapa. Não tem mapa. Enfim, vamos voltar, né? Caramba, o trem ele para literalmente no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Então, vamos lá. Grande reabertura do hotel Skull apresenta o especial de Elizabeth Williams, a nova dama do Skull, filha da famosa sensação musical. Prudence Williams. É. Prudence Williams, aproveite. Apoio. Apoio. Aquático. 30 de outubro de 1897. Acho que agora a gente vai pegar o mapa, hein? Uma bolsa largada. Caramba. Literalmente no meio do nada. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Será que é para... Eu estou clicando, tá, gente? Mas não tem nada. Será que é para ter essa bolsa? Então, é para seguir por aqui, no caso. Que vagão pequeno, né? Foi, tipo, especialmente para ela vir para cá. Já sabia, já. Vamos lá. Vamos correr, né? Correr numa mata fechada, sem ninguém. Ela está cansando. Eu olho o mesmo cartaz. Cuidado com o cachorro. Uma melodia que dá para se escutar. Será que é a mãe dela? Eu vou andar devagar, gente. Porque correr parece que em primeira pessoa... Nossa. Dá uma tontura? Não sei vocês. Me dá bastante. Vamos lá. Que local bonito. Ah, então a gente se salva aqui, no caso. Você chama a Megaforna? E é um pouco maior parte, do que minha nova fama e fortuna, que nós conseguimos abrir a Scarehotel e embarcar no caro de trabalho que... Mata? 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 Não falta dinheiro? Mata? 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 Amos deles? Mata? 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 Baut� na cascatehy Por toda a noite. Ah sim, que estranho, né? Tipo, ela estava falando e responder ao mesmo tempo. Será que essa aqui é ela e eu? Quer dizer, eu não, né? A menina. Que da hora. Ah. Salvou de novo. Vamos lá, né? Assim, né, gente? Que lugar bonito. Vamos ser sinceros. Bonito lugar. Um monóculo. Apreciador de aves. Outra partitura. Mas não tem nenhuma nota. Cara, eu vou ser sincera. Eu gosto de natureza. Vocês gostam de natureza? Mas se o mundo fosse de paz, né? Nossa, seria perfeito. Vamos correr um pouco, né? Porque ela, ela literalmente anda muito devagar. É lindo, hein? Muito bonito, hein, gente? Ó. Oxe, o que é aquilo? Um povo de energia? Caramba. O que é isso? Não tem nada, é uma canção. Tá, eu não pulo. Tá, como é que eu atravesso isso aqui? Não, cancela. Ah, agora apareceu. Pelo que eu vi, esse aqui era tipo um parque aquático? Ou esse aqui é um rio? Eu acho que é um rio, hein? Mas é bonito. E tinha um cachorro. Vamos lá. Vamos correr um pouquinho. Cara, eu tô gostando muito do jogo, gente. Vocês estão gostando? Eu sei que é um jogo um pouco mais de história. Então, a gente... A gente arrudeou. Se você for no da Regina, você vai entender o que é arrudear. Nós damos a volta. Cacilda, nós damos a volta. Pegamos um atalho. E a música... Tá bem alta. Sabe, tá parecendo aquele negócio de princesa, sabe? Tipo, ela fica na torre do castelo, cantando. Esperando o príncipe chegar. Mais ou menos isso. Nossa, ela cansa muito rápido. Tá, a gente... A gente consegue ir pra lá? Não. A gente não abaixa. A gente não agacha. E a gente não vai. Tá parecendo que houve aqui, sei lá, uma luta. Eu não sei. Tem algum lugar pra cá? Deixa eu ir pra lá. Eles estão... A gente vai pra cá. Então, vai. Deixa eu ver se esse portão... Eu acho que esse portão não abre. Mas eu vou tentar, né? Não, não abre. Então, eu tenho que ir pra cá mesmo. Ah! Agora! Espera aí. Eu não sou uma mulher. Eu sou um homem. Será que ele tá... Espera aí. Meu Deus, eu sou muito lesa, viu? Cara, se eu deixei que era uma mulher, mas... É um homem, cara. Eu acho que ele tá atrás da namorada dele. Nossa, eu já disse... Nossa, Sarah. Meu Deus. Como eu tô devagar. É, gente. Eu sou devagar, cara. Calma. Tem... 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 Tem que ter lentidão, gente. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência comigo. Eu achei que ele era uma mulher, velho. Tá, não abre. Só pra notar a mão agora. Agora faz sentido, né? Agora faz sentido. Agora faz muito sentido. Essa aqui é a entrada da porta. Vamos entrar. Adentrar. Vamos adentrar. Ainda é aquele meme. Agora faz sentido. Agora as peças se encaixaram. Temos aqui... Coisa líquida vermelha, né? Que não pode falar o nome. É um lugar bem rústico. Tá velho, né? Que cacilda. Tá, vamos entrar. Essa daí aqui... M, mapa. Deixa eu ver. Eu acho que o mapa, ele vai... Abrindo conforme a gente vai indo, né? Eu acho que é isso. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu não posso tocar. Onde está? Aqui. É o Thomas. É você, Elizabeth. Thomas. Thomas. Meu Thomas. Você não sabe o quão maravilhoso é ouvir a sua voz. É a sua carta dizia o que aconteceu aqui. Onde você está? Vamos lhe perguntar o que aconteceu aqui. Eu não tenho as palavras ou o coração para voá-la. É muito mais terrível para reclamar. Por favor, se cuidado, meu amor. Este lugar não está mais seguro. Onde ele está? De quem você está se escondendo, Elizabeth? Caramba, então, a gente... Literalmente, é o que a sinopse diz. Não pode fazer barulho. Eu pedi que você recebeu. Eu esperava que você venha. Eu sei que a minha solicita deveria parecer estranha. E eu medo que isso fosse tudo por nada. Que tudo se mudou agora. Por favor, Thomas. Escute de cuidado. Comentemente, nós podemos dar um descanso para tudo isso. Meu pai fez gravuras em cilindros de cilindros. Uma música, uma melodia estranha que afeta a mente. Se todos os cilindros sejam juntos no harmonio, essa maldade vai acabar. Você precisa encontrar eles e trazer eles para mim. Hum, objetivo atualizado. Assim, gente, é meio bizarro, né, ao mesmo tempo. Porque, tipo... Não, ele não passa. Porque, tipo... Sei lá. Tá ligado? Ainda não sei o que pensar. Em memorial ao Prudence Williams. De 1852 a 1895. Caramba, ela morreu muito jovem, hein. A dama diz que... Que a sua memória vive eternamente. Ela morreu muito jovem. Ele é melhor tocar, não, né? Porque, sabe, não pode fazer barulho, né? Mas a vontade de tocar é grande. Ah, enter. Você lê. Preparação no grande de harmônio. Verificação de sonhos. Ok. Eu não vou tocar a campainha. Sei lá como é que chama isso aqui, né? Porque ainda não quero... O dragão... Gazzis. Rainha Vitória. Vou mostrar pra Vitória. É o... Teal Scur. Cara, desde o bom tempo nele não era assim bem cuidado, sabe? Olha, tem umas pedra. Não tem aqui é um negócio verde. É... Bulldog Inglês. Caramba, tem um quadro até de Bulldog. Será que eu consigo passar para lá? Mas eu consigo Fechar Asa Oeste Acho que estão noções estranhas Não abre Caramba, meu cabelo Me apresenta até enorme Porque às vezes eu não consigo enxergar Rapaz, teve uma bela De uma Coisinha aqui, hein Vamos ver se essa aqui abre Não abre Vamos ver se essa porta abre Abreu Perfeito Cara, eu já estou Não tem nada Tem um monte de bagagem Ah, isso aqui é outra metade do mapa Meu objetivo é procure por cilindros ao redor do hotel Investigue o hotel Beleza Temos que ir atrás de cilindros Poderia abrir, né Isso aqui é o que? Será que é campainha? Eu acho que é campainha, gente Eu vou tocar não Eu acho que é É campainha Que tipo assim Acho que vai ligar isso aqui e vai fazer som Não, calma Eu não vou cair assim tão fácil Tá Será que Ao redor do hotel Peraí Dona, dá para eu piscar Esse aqui é o banheiro Não tem absolutamente nada Caramba, como é que a pessoa fazia? Ah, tá Tem um espaçozinho pequenininho Ué Eu preciso de chave? Eu acho que eu preciso de chave Tá, vamos lá Que quadro esquisito Ah, a gente veio por aqui Deixa eu ver se a gente vai aqui Abrimos Ai, eu tô com medo Ah, é para salvar Salvando Perfeito Dore mi fa so la ting Oh, ah O que in all hells? Is that filthy mongrel inside again? Father She still pines is all She misses I'll give it a reason to pine Come here, you mutt Abraham Abraham Where is that useless brother of mine? Father, please Please She just misses mother Abraham Abraham I'll be rid of this dog Once and for all Coitado do cachorro Cara, eu acho que isso aqui é uma sala de save Porque Se a idade Eu já ia de F agora Que susto da porra, cara Eu acho que a gente está a lançar lá para esse pá, não Milton Help me Oh, is someone there? Please 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 Let me out For heaven's sake Let me out Please Let me out For heaven's sake Let me out Help Who's there? Who are you? Henry Henry Hughes You must get me out Hurry We must get this door open Why do you think? They're clearly rogues They're trying to kidnap me Please Hurry Do something What? No No, don't leave me They might return any minute Oh, do something I can't break it down From my side Gente, eu não vou dizer que dá pra fazer Good Good Try again Arda, man Throw yourself into it Wait They're coming Oh, God, please No No, don't do this Whatever you want I Gente, o que aconteceu? Quero Eu vou sair daqui Peraí Eu vou procurar Esse tem chileiros Em volta da casa Meu Deus do céu Eu não estou com medo, tá? Eu só estou Fazendo um objetivo Óbvio que eu estou só fazendo um objetivo Né, gente? Calma aí Calma Eu não consigo mais Sair por aqui Não acredito Deixa eu ver se eu consigo Subir Eu não vou tocar Nisso Estou nem doida De tocar nisso Você tem que fazer um barulho tão grande Pô, aparentemente Não tem nada aqui É tipo um santuário Ou sei lá Tá, então O único caminho é pra caminho Ai, meu pai Vamos com calma aí, jogo Calminha, entendeu? Pra que assim Tão logo de pressa Assim Eu acho que não tem Nem dez minutos de jogo Né? Espero que não tenha Vamos entrar bem isso aqui Peraí Primeiro deixa eu ver O que tem pra cá Tem uma cruz Será que pra cá tem caminho? Ou é só um quarto? Caramba, esse acaso Esse Então é enorme Boneca de música Girar Tem nada embaixo Escrito no caso Vamos lá Esse aqui Esse aqui é Voltar Acho que esse aqui É um negócio De energia Opa Cara, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem Pra cá Eita Meu Esse pode ser o espírito Da mãe dela É meio que um Sei lá Uma seita Tá, tem que colocar uma chave Cheio de velas Cara, o som Ele tá me indicando Eu não vou tocar nisso Também não vou tocar nisso Cara, se eu for tocar, velho Eu não vou tocar Então não vai ter essa parte no jogo Porque eu não quero que apareça bichos agora Eu não quero Eu não quero Tá, vamos voltar aqui Mas eu acho que vai aparecer Independente se eu tocar ou não tocar Será que a gente pode fazer só no off? Cara, o que é isso, velho? Eu não vou apertar, não A mesma porta Isso é de uma chave Tá, velho Mas é onde eu posso pegar esses cilindros Ai, não vou apertar isso, não Tá Deixa eu ver Aqui eu não consigo apertar em nada Se eu não consigo pegar isso aqui Não consigo pegar Não, porque a gente já tá toda lascada Tá, eu não consigo entrar Porque literalmente não tem nada A porta se fechou sozinha Deixa eu ver se eu não consigo pegar E não abre Deixa eu ver Eu acho que é pior apertar em alguma coisa E eu não tô aguentando Vê, literalmente não tem nada, cara Não tem nada E o jogo pede chave Fica pedindo chave Mas, velho Eles não dão nenhuma chave Pede pra pegar cilindro Cilindro, mas Em nenhum local tem cilindro Vem, vem, eu vou apertar aqui Seja o Deus quiser Eu vou apertar aqui Vamos ver o que tem O que vai acontecer O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não sei o caramba Gente, por céu Ai, gente, ai, meu Deus do céu Tá Nossa, tá me dando os neve isso daqui, cara É o mesmo progresso, né Cara, eu tô nesse medo de, sei lá, criar alguma coisa e ser barulhento, sabe Pra pior que eu não tenho nenhuma Será que eu tenho que ficar me dando encostada nas coisas Pra ver se abre Um save Perfeito pessoa Ah 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 O que? Quem está lá? Como você já está lá, senhor? Não, não tome, Lás. Eu gosto de te ensinar. Você tem apenas uma fina sete de luz como a mãe. Como você está? Você está aqui agora! Você é só meu pai, oafo-es-túl. Túl, am I? O que você sabe disso? Ou seja? Nenhum... Não, será você, Lás. Você já sabe. E me lembre quando digo que o único instrumento aqui é você! Eu disse para sair, vá! 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 Claro! Como as cotas bonitas, pogemido, lindas! Gah, o homem! O que quer dizer? Que bizarro, né? Pô, acho que essa aqui vai ser o pai dele. Não tem absolutamente... Esse aqui tá estranho, hein? Será que é pra pegar o... Que estranho. Vocês ouviram o meu homem chorando? O que é isso que eu faço? Que isso? Meu amigo! Deixa eu ver aqui em inventário. Onde é que eu vejo que a gente procura por cilindros ao redor do hotel? Siga os homens. Notas. Sinais. Colecionáveis. Um de vinte. Nossa. Que susto. Susto não, né? Por que eu tô assim? Sabe que entrou algum vidro dentro de mim? Eu não tenho pés. Mas é feio. Eu vou não ter pés. Estou voando? Pera aí. Deixa eu ver se tem lugar pra cá. Não tem. Eu preciso de chave. Pera aí. Pera aí. Puxou uma coisa aqui. Essa bússola... Não diz nada. Ou será que eu vou usar isso depois? É... Tônico... De bonde. Será que é tônico pra cabelo? Calvície? Será que eles tinham muita calvície? Por isso que eles usavam monéis? Tônico bonde. Não sei o que eu ia pra isso. Tônico pra cabelo? Não sei o inglês. Não sei. Tônico pra ficar forte. Pra acalmar os nervos. Nervos tônico. Tônico os nervos. Aumentando os nervos. Tônico. 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 Pera aí. Eu não consigo me curar? Eu acho que é isso que eu preciso... Eu tomo pra me curar? Vou usar. Deixa eu ver. Ah... Tônico pra me curar. Tônico. 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 Deixa eu ver ler. É... Data de descrição. Quantidade. 11 de junho, senhor e senhora. Ou mais combis lá. Casal idoso, sem filhos. Exer... É sete. Devo rouba... 12 de julho. Xarratão. Dificilmente fará falta. Ego novamente. Nada é resgatável. Exatável. 3 de agosto, senhor Vitor Wilson, mercante, viajante sozinho, brancas, roupas. 24 de setembro, tema de teste, pintor, viajante sozinho, centeio. 27 de setembro, senhor Matos, tema de teste, escritora, aposentado. 3 de outubro, Arthur Mourinho, tema de teste, músico viajando sozinho em Londres. 7 de outubro, Martilda, música viajando sozinha. Caramba, outro músico fazendo perguntas demais, muito evasivo, por quê? Diário J. Diário J. Ah, Diário J. Que susto, caramba. Deixa eu ver se eu tenho mais pra cá. Caramba, é muito grande isso aqui? Deixa eu botar uma mão. Uma jogada aqui. Tem um telefone. Ah, eu tô botar uma jogada aqui no negócio. Eu não consigo me esconder. Tipo, eu não consigo me esconder, tá ligado? Então eu não preciso me esconder. E tem outro? 2 de 20? Gente, será que eu consigo pegar todos os colecionáveis? Tá. Pra cá, não tem caminho. Nossa. E esse telefone tá perto. Tá. 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 Abrir mais outro mapa. Gente, tá do outro lado. Ele foi pra lá. Meu Deus do céu. Ai, não foi muito barulho. Ué? Ai, eu abriu do outro lado. Onde é que tem esse telefone? Caramba. Ele tá pra cá. Ô, meu Deus. Ô, meu pai. Ô, meu Deus. Onde é que tem esse telefone? O cara, vai dar treta aqui, né? Eu aposto. Eu aposto. Eu aposto. Eu aposto. E aí, o que é que vocês acham? Elizabeth, você está aí? Está salvo? Eu estou aqui. Havia alguém outro no ato, fora da porta, mas... Eu acho que eles estão indo agora. Elizabeth, tem outro homem aqui. Você o conhece? Eu não. Mas você tem que olhar para você primeiro, Thomas. Se você deve ser derrubado, também. Eles parecem ser derrubados ao sound. Você tem que permanecer quieta. Meu Deus. Isso é horrível. Eu dreadia pensar que você está sendo derrubado assim, também. A nossa única esperança de ajudá-lo, ajudá-lo a todos, é encontrar os cílindros. Os que levaram aquele homem e eles não conseguem ver, parece que... Mas por que? O que você acha que está errado com eles? Eu sabia que o som atraiu-los, mas... O que aconteceu com as suas faces? É... É isso aí. A gente se vire, né? A gente se vire. Não tem exatamente nada. Ai, velho. Cada porta que abre, o meu coração vai sair pela banca. Não tem nada aqui. Nossa, que susto. O que é aquilo ali? Será que eu vou levar lá? Deixa eu ver se tem mais um pouco pra cá. Hum, tem quase nada ali. Ai, tudo bem. Vai fazer urgente pra não ficar de barulho. Caralho, essas são fofas. Vamos lá. De novo, vai de novo, de novo Bota força aí meu amigo É isso daí Eu estou aqui Eu sou a força de novo Cara, isso me deu medo Ai gente Estou começando a me arrepender Então ele não me vem Ele é só um escutão Ele não escutou não Ele escuta o jogo Ainda bem que isso aqui Ainda bem que Cara, imagina se eu tivesse também Ficar calado, eu estava lascada Ele já teria me visto agora Agora o engraçado é que Eles Eles somem Ele foi para onde, velho O cara literalmente, ele foi para onde Nossa Aqui está do barulho, cara Vai, te coloca devagar aí Essa bodega Espera aí Tá, para cá não tem lugar Também não tem nada no chão Gente, o próximo save Eu vou finalizar, tá? Porque o vídeo está ficando muito longo Aí eu também não quero trazer um Uma gameplay tão longa assim Eu sei que vocês não veem, né? Sabe? Que triste Mas enfim Se vocês gostarem, galera Se vocês Estiverem gostando Por favor, deixem aqui nos comentários Isso me ajuda bastante E me incentiva a trazer novos jogos Para vocês Eu já estou grande Acho que eu já estou grande Estou agachada ainda Caramba, é pólen, velho Para você tossir Cara, eles cremam as pessoas A atitura musical De Amy Buster Girar Vou ver se tem mais uma coisa aqui Não tem nada Ninguém coloca nada, né? Olha Que perfeito Aqui para curar Para quem é Zé Lutinho Sacanagem, né? Para quem é Zé Lutinho, né? Mas gente, eu estou com medo É roubado Não faz barulho Que escada é essa? Exibir todas as salas Itens importantes Secretos de poderão Pronto, gente Eu acho que eu vou finalizar por aqui, tá? Eu vou trazer a segunda parte Prometo Mas por favor Prometo para mim Que vocês vão curtir Compartilhar isso daqui Por favor, gente Por favor, por favor Não cantou? Não falou nada? Seu bem Seu bem Enfim, galera Eu vou finalizar por aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando do vídeo Porque eu estou amando Fazer essa série Por favor, gente Te acompanhe E não deixe de deixar seu like Se inscrever no canal Isso me ajuda bastante E me sentir Viva a trazer novos vídeos Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus E tchauzinho Tchau 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 Obrigado.